Deus, nós preferiríamos ouvir. Eu gosto do plano e propósito que você tem pra minha vida, mas podemos fazer do meu jeito. E aqui está a coisa engraçada. Agora que sou pai, reconheço em meus filhos que eles não gostam de esperar pelo meu tempo. Eles não gostam de esperar. Eles não gostam de relaxar e ser pacientes. Mas a questão é, se eles apenas confiassem no meu tempo, eles reconheceriam. É para o bem deles. É pra eles serem abençoados e prósperos. E assim você pode viver a vida frustrado, ansioso, estressado, zangado. Ou você pode descansar e dizer, Deus, tenho que confiar no seu tempo. Apenas confie no tempo dele. Por quê? Porque isso te trará paz. Isso te dará vigor. E isso vai te ajudar a remover toda a decepção, dor e amargura do seu coração. Porque você saberá de fato que está no controle deles. Por que Deus simplesmente não te diz tudo o que vai acontecer na sua vida de uma vez? Bem, eu acho que existem duas ou três razões. Primeiro, isso te sobrecarregaria. Provavelmente te assustaria até a morte. Mas a verdadeira razão pela qual Deus não anuncia sua agenda pra você, é que Ele quer que você confie nele. Ele diz para viver um dia de cada vez. Confie em mim. Sou um bom Deus. Sou um Deus amoroso. Tudo que faço na sua vida é por amor. Mas você só precisa confiar em mim. Em Atos capítulo 1 na Bíblia, a Bíblia diz isto. Jesus disse no versículo 7. Você não chega a saber o tempo. O tempo é negócio de um pai. Então você nunca vai saber as coisas com antecedência. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Muito menos o resto da sua vida. Deus não nos conta os detalhes antecipadamente. Ele tem um cronograma pra sua vida. Mas Ele não lhe conta os detalhes. Avança. Se pudesses entender porque Deus faz tudo o que Deus faz, serias Deus. O tempo de Deus não é bom. É perfeito. Porque Ele sabe todos os detalhes. Ele sabe do passado, presente e futuro. Ele sabe do que precisamos, do que queremos. Qual é a coisa mais sábia a fazer. Você nunca pode errar esperando o tempo de Deus. Se eu vou esperar em Deus, preciso confiar nele, porque minha espera está dizendo que eu confio em você. Deus, que seu tempo é melhor que o meu. Você sabe o que eu não sei. Seu tempo está sempre certo. E assim, vou confiar em você. E vou esperar até que você me dê permissão pra ir lá. Ou fazer isso, ou ter aquilo, ou pelo outro. Não é que Deus está tentando nos privar de algo. Ele só quer o que é melhor pra nós. Então é preciso ter fé. E o que eu quero dizer com isso é simplesmente isso. Estou disposto a confiar em Deus pelo seu tempo antes de tomar uma decisão. Apenas imagine como a vida seria incrível sem você. Se pudéssemos confiar em Deus o tempo todo, em tudo, o tempo todo, em tudo, em... Que paremos de tentar fazer as coisas por nós mesmos. Se esperamos em Deus, não adoramos esperar. É uma palavra dolorosa até pra dizer. Faça isso quando gostaríamos que ele fizesse. Ou da maneira que gostaríamos que ele fizesse. Mas posso prometer-lhe hoje, se você mantiver seus olhos em Deus e confiar nele, ser a sua recompensa e ser o seu prêmio e ser o seu defensor. Você receberá bênçãos duplas pelo seu problema de agricultor. Confiar nele não significa que vou conseguir o que quero quando não quero. Confiar nele significa... Acredito que quando o tempo for certo, Deus providenciará o que estou pedindo a ele. Você sabe que corações partidos se curam, corpos se curam. A decepção se transforma em novos sonhos. E o fim de uma coisa pode abrir a porta pra algo novo se apenas confiarmos em Deus. Sabe de uma coisa? Se você ainda está aqui no planeta, Deus tem um plano pra você. Parece pra você que Deus esqueceu tudo sobre você. Bem, ele não esqueceu. Ele ouve você. E ele vê você. Posso te dizer hoje que você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está. E ele sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida. E ele sabe exatamente quanto você pode aguentar e quanto não pode. E ele pode não chegar... Mas ele não vai se atrasar. O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu acredito que ele tem nosso melhor interesse em mente. Se eu acredito nisso, vou esperar. Mas observe isso. Alguém diz, não tenho tempo pra perder. Você nunca perde tempo esperando em Deus. Nunca. Você sempre descobrirá que o tempo dele é sempre o momento certo. E ele não vai se atrasar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto